Salve, salve, galera! Bora pra mais um Responde aí, né? Deixaram algumas perguntas aqui na descrição do vídeo e eu vou responder agora pra vocês aí, né? Então vamos ler aqui as mensagens que vocês deixaram para mim. Dilton Souza Dan, você pretende vir a Pau D'Alho, Pernambuco? Eu pretendo fazer um vídeo com vocês e as três meninas que estavam na praia. Agora eu só posso fazer no domingo, viu? Eita, Dilton! Bom, você tá convidando a gente pra estar indo aí? Tu vai oferecer aí um almoço, aquela coisa toda? Se for, chama aí no direct do Instagram que a gente vai, viu? Tranquilo! Henrique Bernardo Boa noite! Quando você vai vir pra Ribeirão Preto? É uma cidade que eu quero muito conhecer. Espero um dia poder estar indo aí. Forte abraço, obrigado pela pergunta. Verforvedita Só de já ter fechado nos 100 mil e ter ganhado a placa já é bom demais. Temos que ir devagar, como você disse. Agora é ficar sonhando com 1 milhão, 50 milhões é besteira. Um passo de cada vez que tudo vai dar certo. Abraço, Dan! É isso aí, cara. É isso aí, Verforvedita. Um passo de cada vez, né? Não adianta sonhar alto. Porque pra eu chegar em 1 milhão, eu tenho que passar pelos 200 mil, pelos 300 mil, 400, 500, né? Até chegar lá. Então a gente vai devagarzinho, sonhando com o que é possível no momento e com o pé no chão, né? Crescendo aos pouquinhos. Obrigado pelo carinho aí, viu? Você que tá sempre aqui comigo, me acompanha aí já faz um bom tempo. Forte abraço pra você e obrigado pelo apoio. Lucas Dias Dan, obrigado pela resposta. Pergunta Você pretende fazer outras participações com o seu Bill? Ia ser top, mano. Gosto muito também. Quando você faz vídeos na sua versão dos Trapalhões. Lucas Dias Lucas, pretendo, cara. O seu Bill, ele demonstrou interesse em fazer uma participação na Kumato Flozinha. Então a gente tá vendo aí esse processo aí pra gente tá gravando junto aí e trazer mais aí, tá? E eu vou trazer mais vídeos dos Trapalhões. Se vocês tiverem alguma sugestão aí dos Trapalhões, bota o link aqui nos comentários, tá? Que eu vou dar uma conferida e vou estar trazendo aqui pra vocês uma versão aí no meu ponto de vista. Um forte abraço aí, Lucas. Obrigado. Igor Daniel Manda salve pro meu pai Gil e o meu tio Luizinho e o meu avô Manuel. Eles te assistem. Poxa, cara. Obrigado aí a toda a família aí. O Gil, o Luizinho e o seu Manuel. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Um forte abraço e que Deus continue abençoando vocês. É... Pocket One Severino Você é muito legal. Sou muito seu fã. Manda salve. Tá registrado aí, cara. Obrigado pelo carinho, tá? Tamo junto. Gisele Monteiro Ribeiro A série da Kumato e Gulozinha volta quando? Não é gulozinha, é fulosinha. A gente fez o 2 agora. Eu já tenho o roteiro do 3 e eu vou estar vendo aí a possibilidade pra estar gravando aí o Kumato e Gulozinha. Pra estar chegando aqui no canal, acho que mês que vem, tá? Enquanto isso, ó. Vamos dar uma assistida aí nos dois primeiros filmes que a gente já lançou aqui no canal. Dá aquela força aí, dá aquela compartilhada aí, né? Pra que o vídeo possa dar uma crescida aí pra mais gente poder assistir, beleza? Obrigado, Gisele. Jonathan Leite Você dava aula de quê? Cara, eu sou professor de teatro, né? Professor de artes, tá bom? Forte abraço. Tamo junto. Marcelo Pontes Rosa Tenho esperança de um dia você responder o meu comentário aqui. Então, Marcelo, tô lendo aqui o teu comentário. Não vi nenhuma pergunta. Eu fui dar uma olhada aí. Não consegui localizar nenhuma pergunta tua. Mas tô aqui te respondendo e mencionando o teu nome aqui. Marcelo Pontes Rosa Deixa a tua pergunta aqui que eu respondo no próximo vídeo, tá? As perguntas têm que ser nesse vídeo aqui, gente. Em outros vídeos, né? Fica complicado de eu estar localizando. Então, esse é o vídeo específico pra vocês estarem deixando as perguntas. Forte abraço, Marcelo. Felipe Xavier Dan, como é o seu nome do canal de jogos? DSJogos DSJogos é o nome do meu canal. Abraço, Felipe. Nelma Silva Boa noite, Sivirino. Sou Walter Silva de Juazeiro do Norte Ceará. Pedi pra você mandar um alô pra mim e pros meus amigos. Josa, Clayton, mas você não mandou. Mas nessa quarta-feira, lembra de mim, tá? Eu trabalho... Seu trabalho é muito bom. Tá registrado aqui, Nelma, ou melhor, Walter Silva. Um abração aí pra você, pra o seu amigo Josa e pra Clayton. Vocês que são aí de Juazeiro do Norte no Ceará. Muito obrigado pelo carinho. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu preparo o vídeo e trago na próxima semana. Dá uma conferida aí nos vídeos que a gente já postou aí. Assiste, faz a maratona. Compartilha com os amigos aí nas redes sociais. Facebook, WhatsApp, pra dar aquela moral e ajudar o nosso canal. Estamos com 131 mil inscritos, tá? Vamos agora caminhar pro 132. Conto com a ajuda de vocês. Beleza? Ó, lembra, né? Dá uma olhada aí se o sininho tá ativado. Porque o YouTube tá atirando a notificação dos sininhos. Então, vem lá no sininho e você coloca todas as notificações. Beleza, gente? Obrigado pelo carinho de vocês. Lembre-se, vídeo novo toda terça, toda sexta, às 19 horas, aqui no canal. Valeu? E até o próximo vídeo. Vamos preparar o próximo vídeo aqui agora. Tamo junto! Tchau, tchau!